O que é a importância que nós temos hoje, neste agosto azul, em falar da saúde do homem, justamente é que a Secretaria de Saúde, o Sistema de Saúde, aborda essa questão na atenção básica. Isso é importante porque os usuários do SUS, a maior parte desses usuários, mais de 90%, são trabalhadores. E, certamente, a atenção dessas pessoas que procuram serviços de saúde é fundamental para que nós possamos avaliar se as queixas, se o quadro que essas pessoas apresentam tem relação com o trabalho. É fundamental que isso hoje a gente possa trabalhar. Por quê? Porque as doenças que os trabalhadores adquirem no meio social e no meio do trabalho, elas são doenças que se interagem, ou se agravam no trabalho, ou se despertam no trabalho. E isso é muito importante. Um alerta que a gente faz, que eu acho que é fundamental para o trabalhador, para o homem trabalhador, é justamente que as unidades de saúde pudessem ter um horário um pouco mais especial para esses trabalhadores. Hoje os trabalhadores, os homens, têm muita dificuldade de procurar os serviços de saúde do Sistema Único, mas justamente porque os horários que são destinados à população são horários onde esses trabalhadores estão em sua jornada de trabalho. Então é importante também que pudesse ter esse tipo de, vamos dizer assim, de prerrogativa para os trabalhadores.